Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais informações. Isso mesmo, gente, as novidades não param de chegar, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Então fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação. Quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui no canal, eu já te convido a se inscrever. Aqui embaixo, o teu botãozinho vermelho, inscrever-se. Clica nele, ativa o sininho para que você receba todas as notificações dos nossos vídeos, que aliás, são todos os dias, hein? Todo dia tem coisa nova acontecendo e eu trago aqui em primeira mão para vocês, tá certo? E também não se esqueçam do nosso combinado. Entrou no vídeo, aquele joinha para fortalecer o canal e é claro, ajudar outras pessoas, certo? Pessoal, trago nesse vídeo últimas informações do INSS, tá? Muitas pessoas estão me questionando o que são estes valores liberados. Então fica aqui comigo que eu já vou te explicar o que é, do que se refere, para quem pode, quem não pode, enfim. Fica aqui comigo que eu já te explico tudo, tá certo? Antes, só gostaria de lembrar vocês que hoje, pessoal, começou os pagamentos do INSS. Isso mesmo. Você já conferiu a sua folha de pagamento? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber. Hoje, inicia os pagamentos do mês de setembro para aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS. Lembrando que no dia de hoje é o final de início. Um, para quem recebe um salário mínimo, tá gente? Então verifica na sua conta se caiu corretamente, se não teve nenhum erro. Para você que ainda não criou a sua senha do meu INSS, crie agora, tá? Para que você possa ter o hábito de sempre fazer a conferência antes de receber o pagamento. E para quem recebe acima de um salário mínimo, os pagamentos vão começar a partir do dia 1º de outubro, tá gente? Então, quem não fez conferência, que ainda vai receber, por favor, faça a sua conferência dentro do portal. Lembrando que na segunda-feira volta os pagamentos, tá? Para quem recebe final de início 2, até um salário mínimo, tá certo? Então, na segunda-feira, dia 27, é final de início 2. Combinado, gente? Eu vou sempre trazendo aqui para vocês, para que vocês possam ficar bem informados e saber qual o dia correto de receber. Certinho? Então tá bom. Agora vou então para as novidades do INSS, gente. Muitas pessoas têm me perguntado o que é esses valores liberados, tá? E eu vou explicar para vocês do que se refere, quem tem direito a poder resgatar esse dinheiro, contratar esse dinheiro. Muitas pessoas estão me perguntando, Aniel, o que se trata esse valor de R$1.336 até R$7.815? Pessoal, eu vou explicar agora, então fica comigo até o final, para que você possa entender e já se programar, é claro, tá? Isso, gente, se refere ao aumento do salário, tá? Mas não o aumento que nós estamos falando, programado pelo governo. Por que programado pelo governo? Como vocês sabem, na última previsão que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo estipulou, então, o salário mínimo diante da última previsão da inflação para R$1.169, certo? Mas estava abaixo da inflação. Com a projeção de inflação, tá? De 8,4%, aí sim, se ele der o ganho real, que é o correto, em cima da inflação, vocês iriam passar a receber R$1.192,40 de salário mínimo. Então, R$92,40 a mais, tá? Isso para janeiro de 2022. Parece ser algo muito longe, né, gente? Mas não é, tá? Por isso eu disse a vocês, se programar. Por quê? Através desse novo salário, se eles realmente colocarem a inflação correta, da forma que está, como reajuste, vocês terão uma nova margem para crédito consignado. Então, com essa projeção que eu estou passando para vocês, iria abrir uma margem para vocês, onde vocês poderiam, por exemplo, o salário mínimo iria abrir uma margem de R$32,34, onde vocês poderiam contratar o empréstimo consignado no valor de R$1.336. Quem recebe o teto, por exemplo, iria abrir uma margem de R$189,13, onde iria liberar com essa margem para vocês, mais ou menos R$7.815, gente. Então, estes valores nada mais é do que projeções, tá? Do valor do seu salário versus a margem que você terá disponível por conta do seu aumento salarial, tá? Que não está longe de acontecer, gente. A gente já vai entrar praticamente no mês de outubro. Então, outubro, novembro, dezembro. Acabou o ano e aí você já vai estar recebendo, vai começar a receber, na realidade, o novo salário mínimo. Então, por isso eu disse se programar, tá? Por quê? Você já tem em mente o que você tem que pagar, se você vai precisar de crédito consignado, já dá para você ter uma ideia, tá? Se for esse valor de salário mínimo, R$1.192,40, quanto você poderia pegar de empréstimo consignado, tá certo, gente? Então, estes valores nada mais é do que essa projeção. Nós já sempre vamos trabalhando as projeções para deixar vocês muito bem informados e poderem se programar do que realmente vai precisar ser feito, tá certo? Vocês entenderam, pessoal, agora do que que é? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para mim, tá? Não deixa de colocar, não, porque isso faz toda a diferença para o nosso trabalho. Eu gosto muito dos comentários de vocês, tá? Então, coloca aqui para que eu possa saber e, é claro, compartilha, né, gente? Para que mais pessoas possam ficar sabendo e entendendo do que se trata esses valores, tá certo? Combinado? Então, tá bom. Fiquem com Deus, um beijo no coração, gente. Tchau, tchau!